Finalizando o caso do Clayton, olha só, isso aqui faz imagem comparativa, usamos o sapo, agora, findando esse trabalho, usamos o GIMP, está sobreposto, esse aqui é o verdadeiro estuprador, olha só, veja bem o que estamos fazendo aqui para sobreposição, olha que interessante, o olho do outro está aqui para baixo, está remedicionado da mesma porção que a outra foto está, então está bem remedicionado, olha o olho onde se encontra o queixo, a boca dele aqui debaixo do clito, então, mais um exame que demonstramos que o senhor Clayton é inocente e, olha lá, voltando, ok, aqui o verdadeiro estuprador do caso da menina.